Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como ativar o código PIN do chip no seu Moto G85 Primeiro, a gente entra no ícone de configurar aqui em cima desse buscador a gente pode escrever aqui a palavra bloqueio bloqueio, ó, bloqueio do chip, você clica e te traz diretamente a opção bloqueio do chip ou você pode entrar manualmente descendo pra baixo até segurança e privacidade desce até mais configurações de segurança e agora bloqueio do chip aqui você vai ativar, vai pedir o código PIN do seu chip pra quem não sabe, o código PIN do chip tá atrás desse cartão aonde vem o seu chip quando você compra ele aqui você coloca o código PIN do chip, clica em OK, PIN ativado, beleza? basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo